O primeiro do volante mineiro, o terceiro dele em 56 jogos pelo Tricolor. O segundo foi do atacante Christian, o sétimo em 10 partidas. Era o prenúncio de uma goleada, já que o São Paulo continuava no ataque. A tabelinha de Amoroso e Júnior só não foi mais bonita do que a defesa do goleiro Lauro. De repente, da virtude, fez-se a falha. Ed Carlos tentou cortar e deixou Tico na cara do gol. Fabão foi tirar e fez contra. Por pouco, a Ponte Preta não conseguiu empatar nessa cabeçada de André Silva. No segundo tempo, a história se repetiu. O São Paulo de novo melhor em 10 minutos, três defesas do goleiro Lauro. Mas o apagão voltou de novo. Renan recuou mal para Rogério Sene. Zé Carlos empatou o jogo. A vitória só veio a cinco minutos do final, nesse chute do lateral júnior. São Paulo 3, Ponte Preta 2. De volta pra Rosario Sene. De volta pra Rosario Sene. E aí